O braço alto é um braço que tem um significado muito forte e muito importante pra nós do estilo, que é o braço de V de Vitória, tá? Esse braço aqui, ó, que ele tá bem estendido, lá pra cima, referenciando ao V de Vitória, não é usado no estilo, a gente não dança nesse braço assim. Mas quando a gente faz o nosso braço alto do estilo, que é cotovelo pra fora, de novo, como se fosse o braço baixo, mas é o braço alto, a gente quer fazer uma referência a um braço de V de Vitória. A Carolina pede pra gente visualizar esse braço como um braço neutro do estilo, e mais do que um braço neutro, é pra gente se sentir poderosas mesmo. Por isso que o braço neutro do estilo é um braço de poder, um braço alto, de Vitoriosa, de mulheres que podem, que conseguem, que são capazes. E a gente representa tudo isso a partir do nosso improviso, tá? Usando o estilo como a nossa ferramenta de conquista.